É isso então rapaziada, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso e dessa vez a família tamo aqui ó, mostrando pra vocês, eu tava testando o DM e tal, e cara, eu percebi que isso tava meio que funcionando no CS2, que é a nova mecânica do CS, mudou muita coisa e tudo, mas uma forma nova de atirar cara, que é atirando meio que assim rapaziada, ficar meio que sambando com o negócio e ficar dando duas balas, igual o pessoal faz no Valorant, por exemplo, entendeu? Dando duas balas, uma forma nova de atirar. Então vamos jogar uma partida aqui testando dessa forma, pra ver se isso funciona mesmo ou não, fechou? Então rapaziada, antes de começar o vídeo, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, quem tiver interesse de evoluir com dois pés na porta no CS, cara, eu faço uma mentoria pra ajudar você a evoluir com dois pés na porta, mano, o negócio tá fluindo, tá da hora demais, quem tiver interesse na mentoria pode me chamar lá no Instagram ou então no WhatsApp, cara, o WhatsApp tá aparecendo na tela de vocês aí, fechou? Corre lá me chamar pra gente conversar sobre valores, eu te garanto, mano, você vai ficar muito bom no jogo, fechou? Bora aqui então, então, pra testar essa mecânica aí, ver se funciona. Alô, alô? Vamos lá, hein? Vamos começar rushando esse meio aqui, cara. Eu vou partir pra tocação sincera. Vai ser pra ver, guys. Tô achando também. Ih, atirei correndo, funciona. Tem meio. Funciona, 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 funciona. Eu tô achando que essa técnica funciona, de sair correndo. Ah, eu cortei no piso, né? No piso pode correr, né? Vamos lá então, vamos testar de... De famas. Esse bagulho de sair correndo e tal, não sair correndo literal, entendeu? Você entendeu? Sambadinha, correndo, essas coisas. É uma mistura de tudo. Nada aqui? Vamos voltar, hein? Ah, e tem varanda. Passa a varanda. Tem fundo, acertei um tiro, né? Ih, tem varanda aqui, velho. Vamos pegar esse cara? Vamos abrir a dor e matar ele? Passou a varanda, velho. Isso é 4x6. Beleza. Não sei, hein, rapaziada. Fiz agora, não foi muito bom ficar aqui, olha, com boneca só. Sei lá, hein. Tô na dúvida. Será que isso é bom? Rapaziada, deixa o like do vídeo e se inscreve no canal, cara. Vamos ajudar o canal a bater 20 mil inscritos aí com dois pés na porta, fechou? Vamos lá, hein, tropa. Ó, o cara vai ruxar, vou na bota dele, vou deixar ele jogar e depois eu jogo. Ih, roxão escuro aí, cuidado. Pegamos dois, ó. A técnica funciona. A de costas também vai tomar banho. Funciona, funciona. Funciona, funciona, zé. Atirei igual o valorante, zé. Atirei igual o valorante, meu filho, aqui naipão. Funciona. É um monstro. É um monstro. Eu jogo o valorante, rapaziada. Funciona, zé. Vamos ver se de AK funciona. AK costuma ser mais seu bicho, né? Tenho escuro alto aqui. Tenho meio. Beleza, dei spray, rapaziada. Foi mal. Eu tive que matar esse cara aí porque eu não gosto de gente que fica escondido, não. Ai, funciona muito. Funciona muito essa técnica. Funciona demais, zé. Escuro, escuro. Esse cara vai dar a volta na base. Eu conheço ele, eu conheço ele. Esse cara tá aqui, tá? Eu conheço ele. Funciona demais. Ai. Ai, eu vou abrir, vou dar. Eu vou abrir, vou dar. Vou dar, vou dar. Rapaziada, ó. Não se esquece, hein, cara. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, família. Bom, os caras também vão te falar, viu? Será que funciona mesmo ou o time lá é ruim? Tô na dúvida agora. Ah, mas no DM tava entrando, rapaziada. A bala tava entrando no DM. E no DM só tinha profissional, cara. O DM da Prack. Muito bom, mano. Subindo, subindo. Parando. Cuidado aí, Larry. Essa técnica é muito difícil, cara. Sério mesmo? É muito difícil fazer isso. Vamos tentar abrir durão aqui. Nossa, o cara... Mano, o cara ficou o tempo todo marcando a smoke dele, velho. Vamos lá, em tropa. Vamos fazer o selvagem. Essa técnica funciona, mano. Eu acho que ser bem dominado dá certo. O rolê é que eu não consigo fazer isso automático. Eu tô tendo que forçar muito. Mas o problema... Quando eu faço certinho, tá dando certo, mano. A porrada tá estancando. Ao invés de a gente precisar de spray essas coisas. Porque o CS-2 tá realmente muito vantajoso pra quem não dá spray. Vou colocar essa cachorra gorda aqui. Estão bagando fundo aqui. Estão bagando fundo, mas não tô entrando. Tá bem. Ah, o C4 morreu. Vamos chegar lá. Chega só um ano quando eu esperar a porta. Fala abaixo que a vizinha é duro. É de madrugada, guys. Vamos abrir duro. O que é isso, gente? Tá maluco? Eu que eu não vou tocar a tira aqui, moleque. Já me deu esse porradão aí, filho. Vazei. Ó, pode estar ruxando a varanda ali, hein. Já me deu um bom porradão sinistro. Eu vou pra cima. Tô nem aí. Boa. Abre duro e dá. Abre duro e dá. Busca ele. É isso. Vamos fazer essa técnica. Eu podia matar ele, rapaziada. Na minha técnica mesmo. Dá ataque, filho. Eu tô varando. Hum, boa. Olha esse bloco avançado aqui, olha. Eu vou uxar. Eu não vou ficar esperando esses caras, não. Demora da p*** pra jogar, mano. Seguindo. Olha aí, sapo. Ele funciona lá, viu? Ficar sambando com o boneco atirando corrente de Eagle funciona. Viu? Então, é isso que eu quero dominar, cara. É isso que eu quero dominar. A diferença é... Sabe por que esses caras acertam o peito e não a cabeça? Porque eles miram no chão. Eles tão acertando tudo. Ó, pra mirar na cabeça e acertar na cabeça desse palito. O que é isso? Boa, matou tudo. Olha a fusa. Vamos pra ir de fama. Eu percebi que de M4 não funcionou muito bem. Ou eu tô mirando muito baixo. Vamos tentar aqui, vai. E aí, 60. Tá pesada a mochila, cara. É difícil, mas essa técnica tem que dominar. Agora eu acertei o dedo sem querer. Nossa, até sem querer mesmo. Passou varanda, eu acho. Vou pegar varanda. Uh, matei correndo. Funciona, Zé. Funciona, Zé. Funciona, meu filho. Uh, meu filho. Daqui é naipão. Vamos lá, tropa. Vamos dominar esse fudo aqui forte. Vamos abrir e vamos dar naquele naipão. Não, Zé. Ai, tô jogando todo torto, mano. Tá dando certo. Ah lá, viu? Funciona. O cara tá me acertando, olha. A diferença aqui tava cego. Sai com 12 e divide uma tocação com ele correndo. Então funciona. Tem que dominar isso. Vou lembrar, hein. Eu acertei o dedo agora. Era pra ter feito a técnica. Mas ali é difícil. Essa técnica não é toda hora também, não. É assim, fazer o tempo toda a tocação, não. É igual no valor. Ajudar bala não se faz toda hora também, não. Mas se faz. Ó, rapaziada. O moleque não tá saindo da base. E tão me impondo tanta pressão. Tá lá no fundo, lá. Perdido, o hobby. Eu odeio o cara assim, mano. O time todo de um lado, ele tá do outro. Ó, rolou pagode lá na B, guys. Vamos chegar só, mano. Calizei, pode ter cara aqui. Botou só três. Tem um grande hobby que beita todo mundo. Ai, funciona muito. Defusa essa bagaça aí, Zé. Tá na porta, tá na porta. Ó, uma BCFund aqui duro. Ah, não funciona, não funciona. Mano, o cara tá 2 barra 12 e no round pistol me dá uma porrada. É estranho o round pistol, né, cara? Ele ressuscita. Varanda, varanda. Olha lá, a gente pulou. Tem meio aqui, tem meio. Tenta pegar pelo meio. Tem meio subindo aqui. Altar tem? Desentrado. Ah, escuro baixo. A técnica não funciona não, tropa. É sério mesmo. Copa, o time vai rushar todo. Eu vou ficar aqui, olha. O pessoal aqui é muito boa. Foi que nem o hobby. Boa. Boa. Olha escuro aí, vai estar escuro. Boca a porta, filho. Boca eu não. Boa. Boa. Ó o hobby, cara. Matando 26 e tomando 11x4. Ô, mano, na moral, cara. Eu, realmente, eu tilto, guys. Isso, isso é uma das poucas coisas que me tilto no CS. Pessoa que joga só pro frag. Sei que ele tá fazendo o máximo de frag possível e tá sendo espancado. Eu fico pensando porque se fosse no meu time, cara. Eu que cava, eu que cava mesmo. Banguei. Tem mais um, tem mais um. Vai, tem CT, CT aí. Mas não, não, no L. Ou CT, sei lá. Para, mano. Costa, costa. Para, mano. É que funciona, hein, guys. Ah, ele tá no meio da smoke, é isso? Essa briga vai ser boa, velho. Segura só, p***. Tá a favor, seu. Quero matar ele. Eu nunca duvidei, p***. Peguei isso por baixo. Que isso é? Pô, essa técnica é uma p***, rapaziada. É sério mesmo. Como é que isso funciona na mão dessa galera? Nossa, essa aqui é uma p***. Conclusão do vídeo aí, família. Uma m*** essa nova técnica. Tem CT aqui. CS não é valorante mesmo. Ou eu tô fazendo errado, né? Tem chance. Tem chance. E o Rob ajudou bastante o time dele. Fala pro Rob aí, mano. Matou 29 e tomou um espanco na partida. Fala pro Rob membro. Fala pro Rob meu godzinho. Uh la NATA com telegrama. Uh la NATA com telegrama.